Música Nosso amor, veja bem, foi você, a razão e o porquê, de nascer esta canção assim, pois você é o amor que existe em mim. Eu estou aqui com nada mais, nada menos que Daniel, nosso príncipe do Brasil aqui comigo, cantando rei, homenagem ao rei. Daniel, esse slogan não poderia cair mais perfeito para você, você é o príncipe do Brasil fazendo uma homenagem ao nosso rei. Como você se sente em meio a tantos artistas que também poderiam receber essa concessão, você, o cara levando o nome do rei adiante? Poxa, é um prazer enorme poder fazer parte dessa história e poder estar interpretando canções dele. Ele que para mim é uma referência musical, referência para todos nós, é uma bandeira da nossa música brasileira. É uma super responsabilidade trazer o repertório dele dessa forma, em cima do palco, dentro do meu show, com o consentimento dele, graças a Deus. Eu estou muito feliz porque eu gosto, eu me identifico demais, desde criança, desde muito pequeno. Eu canto canções do nosso rei Roberto Carlos. Poder trazer isso à tona, depois de um certo estágio da carreira, justamente numa fase mais madura, onde a gente tem um pouco mais de experiência, é muito bom, é um presente. Isso oxigena também, fazer um repertório diferente e cantar canções que as pessoas se identificam, que falam de amor, que levam exatamente aquela mensagem que a gente sempre levou. Música Agora, você esteve aqui em 2014 ou 2015, não me lembro muito bem, mas a gente conversou, né, no camarim. Eu queria saber o que mudou no Daniel de lá pra cá. Na época era o jurado do The Voice, né? Isso, parceiro The Voice. Eu acho que é exatamente aquilo que eu falei agora há pouco, é a questão da experiência que a gente vai adquirindo com o passar do tempo, né, a consciência ainda maior das coisas, né, as fases da nossa vida vão mudando, enfim. E a mesma vontade de fazer música, de trazer alegria pras pessoas, de trazer algo de útil pras pessoas que me acompanham, a responsabilidade que isso gera, né, você ter um trabalho reconhecido, você ter o seu nome reconhecido. Saber que você é um elo condutor de energia, né, de paz. É isso que a gente tem que fazer, principalmente num mundo que passa por tantas mudanças, né, com tantas transições, com tantos problemas ainda ocorrendo. Eu acho que a gente tem que plantar o bem, plantar o amor por onde a gente passar sempre que a gente tiver oportunidade. E é isso que mudou, talvez, a consciência ainda maior das coisas, de que a gente tá aqui de passagem, nessa passagem a gente tem que fazer o bem. E é isso que mudou, talvez, a gente tenha oportunidade. E é isso que mudou, talvez, a gente tenha oportunidade. E é isso que mudou, talvez, a gente tenha oportunidade. E aqueles que mudaram, talvez, a gente tenha oportunidade. Então, nós nós estamos sempre que a gente outras coisas, que são necessárias, né, nós estamos sempre que a gente Sher projections, né, com tantas mudanças, ag rootedas, né, e nadientes que a gente Airbnb. Ou seja, quando mais lcho durante é nada, não super遊 beijo, nem a historia e em trocação uma caminhada com mais lenta ou meiorona com moça. E tudo isso que muda pode levar, que sim, antes da vida foi triste, gente. Eu acho claramente, é isso que não é possível, acredito. Daniel, parabéns, o show é maravilhoso. Esse casamento foi perfeito, né? As canções do rei com você. Ficamos muito felizes também de poder acompanhar um pouco das tuas músicas que a gente gosta bastante, que também estiveram presentes no show. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Estamos, inclusive, lançando uma música nova agora, que se chama Casava de Novo. Tem um clipe na internet que está muito legal. E feliz da vida. Esse ano a gente lançou agora um documentário também, contando um pouquinho sobre a minha história, sobre a minha vida. Correndo, correndo em busca de trazer alegria para as pessoas e trazer um pouquinho de paz para eles através das nossas canções. Obrigada, um beijo. Um beijo para a Lara e para a Luísa. Vou deixar que eu dou. Você foi da felicidade Você foi a maldade Que só me fez bem Você foi o melhor dos meus mãos E o pior dos irmãos Que eu pude fazer Das lembranças que eu trago na vida Você foi a maldade Você foi o melhor dos meus mãos Você foi o melhor dos meus mãos E o melhor dos meus mãos Eu sei E o melhor dos meus mãos E o melhor dos meus mãos E o melhor dos meus mãos Legenda por Sônia Ruberti